Todos nós gastamos a maior parte das nossas vidas trabalhando muito para acumularmos dinheiro e bens, buscando nossa segurança e de nossa família, visando a proteção financeira. Perdemos horas estudando ações, mercado financeiro, opções de investimentos, sempre apostando por um mínimo de valorização perante os altos índices de inflação. Com muito esforço, conseguimos preservar esse capital com as estratégias e ferramentas de investimentos disponíveis no mercado financeiro. Mas, nunca estamos preparados para um evento futuro externo, um divórcio, um inventário ou uma dissolução de sociedade empresarial. Quando nos deparamos com esta situação, além do estresse gerado, frustrações, até depressão, somos obrigados a tomar decisões de última hora, gastando grande parte do capital poupado com pagamento de impostos, longas disputas judiciais, leilões de bens, o que pode ter um custo final de até 70% desse capital. Então o que fazer? A solução que trazemos para esse tipo de situação é a busca de profissionais especializados, dentre eles, advogados, contadores, entre outros, para que seja feito um bom planejamento patrimonial. Uma das soluções que permite uma considerável segurança é o instrumento de gestão pela modalidade holding patrimonial, onde é possível estabelecer uma empresa com a figura contábil apropriada, resultando, além da significativa diminuição de risco de litígios judiciais, economia de tributos, uma gestão profissional do patrimônio e sua preservação para o futuro. Conheça nosso livro disponível em www.amazon.com.br Livro Blindagem Patrimonial, pelo qual já beneficiamos mais de 5 mil pessoas, superando a marca de um ano como o primeiro colocado em vendas no tema Planejamento Patrimonial. Mais informações em www.fabianofurlan.com.br